Olá gente, bom dia 11 horas, estamos começando bem na hora desta quarta-feira Quarta-feira chegando, meio de semana, meio de semana, como é que tá? Semana tá rápida pra você ou não tá? Como é que você tá achando aí, você que tá em casa agora? Chegou pra almoçar, é? Já dá um toquezinho pra mamãe lá, fala Mamãe, vem assistir o programa do Hernandes, isso, fica pertinho porque hoje o programa tá maravilhoso Ah, e hoje, dia 26 de julho, é conhecido como o dia dos avós Você sabe como é que começou essa origem da comemoração desta data? Não Está ligado à igreja católica, já que este é o dia de Santa Ana e São Joaquim Pais de Nossa Senhora Aparecida, é? Pais de Nossa Senhora E portanto, avós de Jesus Cristo Já abraçou a vovó hoje? Já abraçou o vovô? Corre pra lá, corre pra lá, é gostoso Abraçar a vovô, abraçar a vovó E você vê, o dia é comemorado bem nas férias das crianças Pra que elas possam estar aí com o vovô, pra que elas possam estar aí com a vovó, né? Eu falo que ser avô é diferente de tudo nesse mundo Eu assumo porque sou um avô babão Você já viu aqui no programa os meus netos Tenho quatro netos, né? José, a Maria Clara, a Maite e a Maria Que adoro de paixão Muito gostoso ser avô Muito gostoso Se você está pra ser avô Você vai ver o que eu tô falando Ou pra ser avó, né? Bom, e o Bem na Hora está começando 11 horas, quase 2 minutos 11 horas, quase 10 minutos O Bem na Hora está recheado Veja só Dar a luz a um filho e lutar todos os dias pela sobrevivência A reportagem que você vai acompanhar hoje aqui no programa É de uma mulher de 39 anos Que passou mais de 4 meses em coma Esperando a chegada do segundo filho Então prepare o seu coração Porque daqui a pouco eu te conto essa história Pois é, já já a Jéssica volta pra contar essa história pra gente O programa está imperdível E eu gostaria que você participasse do nosso programa Venha fazer ele comigo Olha que bom Esse programa assim você não tem graça Tem que ter você aqui junto com a gente, tá bom? Então ligue pra cá 18-363-3001 Anotou direitinho? 18-363-3001 Ou mande um WhatsApp 18-997-30-7493 Ah, você também pode assistir o programa ao vivo Pelo portal do SBT Interior SBT Interior.com.br Ao vivo Agora você que é conectado nas redes sociais Quero ver você curtindo as nossas redes sociais também Curta o nosso Facebook Facebook.com.br Bem na Hora SBT E aí você sempre fica ligadinho No mundo do Bem na Hora Olha como as coisas evoluíram, hein? Dá pra você ver o Bem na Hora Da maneira que você quiser Olha que coisa boa E agora é aquela hora que você fica com água na boca Eu também, eu também Sabe por quê? Porque chegou o momento que eu quero dar uma dica boa já de cara Falar de comida da avó Hum, já bate até uma fominha, hein? É hora de falar de sabor e negócio Comida da avó Um restaurante gostoso E para todas as horas do dia Um ambiente totalmente familiar E com diversas promoções Você pode saborear Olha só as imagens A verdadeira comida mineira Em Aracatuba Penápolis, Birigui E em breve em São José do Rio Preto E a comida da avó tem uma novidade Pra você que está aí na sua cidade Pensando em empreender E quer abrir um negócio Que tenho certeza que é sucesso Agora você pode ser um franqueado Da comida da avó E aí você pode levar esse sabor Pra sua cidade Olha que bacana É muito fácil É só você entrar em contato pelo telefone Dezoito Três meia dois um zero nove sete meia Ah, eu vou repetir Eu sei que você não anotou Dá tempo Vai lá Dezoito Três meia dois um zero nove sete meia Não perca tempo Ligue agora Comida da avó A verdadeira comida caseira Bom gente Hoje como disse a Jéssica O Bem na Hora vai contar E eu quero a sua atenção Agora você que está em casa Sei que a senhora está fazendo aí Preparando a comidinha Mas o senhor que chegou agora Do serviço Você que está aí no restaurante Vendo a gente Olha, o Bem na Hora vai contar A vida difícil Que leva uma mulher De trinta e nove anos Que viu os seus dias mudarem Completamente Depois da segunda gestação Uma reviravolta Uma reviravolta Na vida dela E não é só isso não Colocou em risco A sobrevivência dela Gente Não é fácil Essa é uma história Emocionante Que a Jéssica vai trazer Para você Agora Roda Eu nunca esperava De ela estar em uma situação dessa Porque quando você Viste ela Ela até dava noventa quilos Agora Está aí eu carregando Pelo braço Coitadinha O depoimento É de um pai Que quase viu a filha Morrer em uma cama De hospital Kelly De trinta e nove anos Teve uma complicação Na segunda gestação Há doze anos O que desencadeou Uma pré-eclâmpsia Proveniente Da pressão alta Eu estava com ela Dentro do quarto Ela falou todo enrolado Falando que eu tinha mudado Para o sítio Sendo que eu nunca morei em sítio Aí ela pegou Começou a dar aquele ronco Para mim era um ronco Já da morte Começou a se esticar toda Eu não sabia Se eu saia Para fora do quarto Se eu entrava Para dentro O que eu fazia Aí muito custo Eu achei o corredor Porque eu fiquei doida Lá dentro Aí comecei a gritar Gritar E já apareceu Os médicos Aí veio um monte De médicos Já correram E levaram ela Para a UTI Chegou na UTI O cabelo dela Não era enroladinho Enrolou tudo Ela enchou Que ficou De um tamanho Que ninguém conhecia Aí eu falei Mas essa não é Minha filha Ele falou É sua filha Olha no braço dela Aí que fui olhar A pocheirinha dela Aí eu fiquei examinando Abri os olhos dela Para ver a cor dos olhos Para ver se era ela mesmo Grávida de 3 meses Ela foi parar Na UTI do hospital Depois de um mal estar E ficou por 7 meses Gerando o segundo filho Em coma O garoto é saudável E hoje vive Com a avó paterna Em São José do Rio Preto Kelly não anda E só se alimenta Por sonda E para realizar Atividades básicas Do dia a dia Como trocar de roupa E até mesmo Pentear o cabelo Ela precisa Da ajuda Da família E a Tamiris De apenas 15 anos Que é a filha Da Kelly É o braço direito Dela Ajuda ela Em todos os momentos Você É É tudo na vida Da sua mãe Né? Aham Desde quando Minha mãe ficou doente Eu sempre Sabe Eu tava com ela Nunca deixei ela sozinha Eu não consigo ficar longe Dela há muito tempo Às vezes eu saio Eu tenho que ficar ligando Todo dia Tenho saudade Essas coisas E quando ela ficou doente Você tinha só 3 anos Né? Só Só 3 anos Aí ela ficou doente A minha vida Quando minha mãe ficou doente Era escola E hospital Caiu E lá Vê ela A mãe da Kelly Dona Miguelina Tem problemas sérios De saúde E mesmo assim Não desgruda da filha Um amor tão grande Que sai da boca da Kelly Com palavras cheias de gratidão Mesmo com a voz falha São minha vida, né? Sem elas eu não teria que Porque minha mãe é tudo E minha filha Compreta o carinho Que a mamãe precisa Mas para o bem estar da Kelly A família precisa suprir Algumas necessidades E não tá conseguindo Por falta de dinheiro Uma delas É conseguir uma cadeira De rodas pra ela E a Kelly passa o dia todo Dentro de casa Nessa cadeira de rodas Mas Tamiris Não é de vocês É emprestada, né? Ela é emprestada Porque a cadeira que era da minha mãe Ela acabou quebrando Por conta do tempo, né? E ela Minha avó arrumou Essa daqui emprestada Pra ela poder estar usando Enquanto a gente Não consegue comprar a outra Porque a gente Quer comprar uma mais confortável Que essa daqui Dá dor nas costas Por conta dessas coisas, né? Porque ela já tem problema Na coluna E essa daqui É meio desconfortável A outra que ela tinha Era mais confortável Era melhor pra ela passar o dia Porque ela passou o dia inteiro Sentada nessa cadeira A gente tenta revisar com o sofá Pra poder melhorar Mas não é a mesma coisa, né? Eu tenho muito a pagar elas Eu preciso viver muito Pra poder atribuir um dia O que elas fazem pra mim Que coisa, não, gente? Que coisa Olha As palavras dela, né? Eu preciso viver muito Para retribuir tudo O que elas fazem por mim Aí você vê A união da família A junção da família A junção do seu Antônio Que é o pai da Kelly Da Miguelina Da Miguelina Que é a mãe da Kelly Agora, eu fiquei Assim, encantado Nessa reportagem Com o carinho Que ela recebe Da filha Que ela recebe Da Tamires Que carinho especial Que carinho especial Tamires está ali Ajudando tudo Naquilo que ela pode A Kelly E isso é uma coisa Que Coisas de Deus Mesmo, né? De família De pessoas que sabem Da dificuldade da outra E principalmente saber Que é a sua mãe Que a sua mãe Era uma pessoa normal Até a segunda gestação E aí, nesta Ela passou por maus bocados Ficou sete meses em coma Olha, quando a gente fala Um dia, dois dias Mas são sete meses em coma Então, uma situação Que a gente fica aqui pensando Como pode? Como pode? E de repente A pessoa volta Está aí Você vê Falando com dificuldades Totalmente consciente Totalmente consciente Então, a gente vê Nesse seu sorriso Ela quer continuar vivendo Vivendo pra quê? Vivendo pra agradecer Tudo que ela recebe De carinho Dessa família tão bonita E nós aqui Do Bem na Hora Quando fizemos essa reportagem Nós sabemos que ela precisa Hoje de uma cadeira de rodas Ela precisa de mais De outras Outras coisas Ela depende de outras coisas Que nós vamos Ao longo aqui da reportagem Evidente que nós vamos Falarem ainda mais sobre isso Mas ela tem O básico O básico não Ela tem talvez A melhor coisa Que o ser humano Tem que ter O amor da família Isso ela tem Isso ela tem O amor da família Que esse amor Ele é imprecedível Mas Precisa De algumas coisas Que eu tenho certeza Que o nosso Esquadrão do Bem Vai agir Que o nosso Esquadrão do Bem Vai estar com a gente Para ajudar A nossa querida Kelly Oh meu amor Você vai viver muito ainda Muito Muito Com o carinho Da sua pininha da Tamires Com o carinho da mamãe Com o carinho do papai Com o carinho do seu filho De toda a sua família Muito Esse coraçãozinho Que bate dentro de você Tenho certeza Que é forte Para superar Toda essa fase Que você está passando Tá bom Nós vamos agora Para um rápido intervalo Eu volto já Mas já espero A sua ligação Já espero O seu contato Para nos ajudar Através do 363-63001 Ou pelo WhatsApp 189-9730-7493 Eu volto já Estamos de volta Gente 11 horas e 16 minutos Agora 11 e 16 Eu quero então Você que viu A nossa reportagem No primeiro bloco Estamos falando hoje Da vida da Kelly E nós estamos precisando Para ela De fraldas geriátricas E estamos precisando Também de toalhas de rosto Então se você está em casa Olha Hernandes Mas como é que eu posso ajudá-la Hein Ah E também Uma cadeira de rodas Porque aquela que você viu Que ela está usando É uma cadeira emprestada Ela emprestou de alguém Alguma alma boa aí Que graças a Deus Está ajudando a Kelly Mas ela está precisando De toalhas de rosto E também de fraldas geriátricas Se você quiser fazer Ah Quero dar uma cesta básica Lá para a família Normal Fica à vontade Ajude da maneira que você puder Ela precisa da sua ajuda Tá bom Então eu quero que você Possa No nosso esquadrão do bem Que está sempre atento Nos ajudar Para que a gente possa ter Um pouco mais De melhoria de vida Para a Kelly E para a sua família Uma família tão bonita A Tamires me emocionou Me emocionou Com todo o carinho Que tem pela mãe Coisa boa Saber que a gente tem uma filha Que possa ver O sofrimento da mãe Estar ali ao lado Conversando Sempre ajudando Isso é muito bom Muito bom Deixa eu falar um pouquinho De férias Nós voltamos com o bem na hora Para falar um pouco de férias Gente Férias Criança correndo Para lá e para cá E aí Nós achamos um vídeo Que está fazendo O maior sucesso Na internet Que tem tudo a ver Com esse período de férias A criançada está lá Brincando de escorregar Porque é uma brincadeira gostosa Quem é que não fez isso? Eu já fiz É uma delícia Desde que chega Um participante Para lá de inusitado E ele também Quer entrar na brincadeira Roda Veja só Olha só pessoal Que cachorro Impressionante Vendo as crianças escorregar E ele também Começa a escorregar Olha só que impressionante Essa é a Diana Gosta de escorregar Com o pessoal Sensacional pessoal Sensacional Linda 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 Olha que felicidade Da Diana Felicidade da Diana É a felicidade Das crianças Coisa mais linda do mundo Eu vou te falar Que essa brincadeira toda Aconteceu em Taubaté Taubaté Lá no Vale O vídeo soma Mais de 500 mil Visualizações Do Youtube É brincadeira E a vira-lata Chamada Diana Ela tem um ano e meio E sempre adorou Brincar com os filhos Dos donos Muito bom E ela vai lá E rola junto Rola junto Eu tenho uma ligação No ar Deixa eu ver Quem é que fala comigo agora Bom dia Rosimar Tudo bem Rosimar Bom dia Rosimar Cadê você Rosimar Cadê você Bom dia Bom dia Tudo bem Como vai Rosimar Será que a Rosimar Não está me ouvindo Parece que não está me ouvindo Rosimar Vou tentar mais uma vez Você está me ouvindo Rosimar Alô bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem com você querida Tudo bem Você já fez o almoço hoje Estou fazendo Está fazendo o almoço E você viu aí a história Que nós mostramos da Kelly E você quer ajudar a Kelly É isso? Sim Eu quero ajudar a cadeira de roda E a doar a toalha de banho e rosto Ah você vai doar as toalhas de banho As toalhas de rosto E a cadeira de roda também A cadeira de roda também O que? Aplauso gente Você é maravilhosa Rosimar Que coisa boa minha querida Parabéns por ter um coração tão bom assim Ajudando as pessoas Viu? Muito obrigado Rosimar Obrigada Eu que agradeço Você é de Aracatuba É isso? É o meu menino quer falar com você Ele quer falar comigo Põe ele na linha Oi É que eu estou precisando de um emprego Ah você quer um emprego Isso Ora então A Rosimar que é a sua mãe Ela está doando a cadeira de rodas E algumas As toalhas E você precisa de um emprego E você faz o que? Você faz o que? Eu tenho 10 Um curso para doar 10 horas no mercado Você trabalha Você trabalha de? Não Não trabalho não Não Mas você fez um curso Lá no Rondon Aqui no Aracatuba O Rondon e Aracatuba Mas não te chamaram ainda não É isso? Não Ainda não te chamaram Ah legal querido Quem sabe a gente possa te ajudar Tá bom? A produção vai falar com você Um grande abraço Se tiver agora A pessoa procurando fazenda Tem um colega meu Que está precisando Tá bom Tá bom querido Eu fico muito feliz Se tiver alguém precisando Vou indicá-los Tá? Muito obrigado Bom dia pra você Fique com Deus Olha que coisa boa Já começamos a ter Ajuda pra Kelly E agora eu tenho um recado Pra você Vem aí a 10ª edição Da Kermesse da Amizade Em prol da Pai de Aracatuba Kermesse acontece Nos dias 11 e 12 de agosto E além das deliciosas comidas Tem show sertanejo Nos dois dias de festa A renda do evento Será revertida Para garantir a qualidade Dos atendimentos Oferecidos Aos 850 beneficiários Da instituição Marca aí na sua agenda Dias 11 e 12 de agosto A partir das 19 horas O local é na própria sede da Pai Que fica na rua Pedro Martínez Barim Número 8 Mas atenção A entrada será pela rua Saldanha Barinho Entrada franca Junta os amigos Junte a família E corre pra Kermesse Da Amizade Legal? E agora é a hora da Mira Felizora Invadir aqui o nosso programa Com toda a sua simpatia Pra falar qual será o tema Do SBT e você de hoje Oi Mira Bom dia Carlos Hernandes Tudo bem com você? Bom dia pra todos Que estão assistindo Bem na hora Tô aqui só pra lembrar Que meio de 15 Tô chegando ao vivo Com o SBT e você Direto daqui de São José do Rio Preto E o nosso tema Do programa de hoje É obesidade Quais são os riscos E também os tratamentos Espero por vocês Beijo Legal Mira Olha que bom O programa vai estar imperdível Você que tá meio obeso Aí eu senti o que tá meio gordinho E tal Assista o programa da Mira É Daqui a pouquinho Você vai ficar todo enxuto Aí garoto É isso aí Tá bom? E agora chegou o momento Do programa Que aliás você vai Sempre ver por aqui É o Brasil do bem Quem é que tá fazendo O bem por esse Brasilzão? Ontem nós mostramos a história Emocionante aqui Do cheirinho O rapaz que vende o cheirinho Olha o cheirinho Olha o cheirinho Mas hoje o exemplo É de deixar qualquer um Ó De queixo caído Um fotógrafo Teve uma ideia Muito especial Roda Eita que esse sol Tá de rachar a cabeça Viu? Aqui a temperatura mínima Não é menor do que 30 graus Essa é a realidade Do sertão do nosso Ceará Se eu Aqui não tô aguentando Desse sol todo Imagina uma pessoa albina Pois é O que muita gente não sabe É que essa população Tem um número Bastante grande Pelo nosso sertão do Ceará E é essa história Que a gente vai contar pra vocês Olha aí Eu fico toda vermelha E meus amores ficam todos vermelhos Aí eu fico me coçando Dói também? Aham Arde Milena é uma Dos dezenos de albinos Que estão espalhados Pelo sertão cearense Ela mora em uma localidade De Brejo Santo Cidade em que a temperatura Não é menor Que 30 graus No canto Onde tem T em cima Eu fico Onde não tem Eu não fico Para a família Milena Nascer branquinha Loira E com olhos claros Foi um espanto Já que todos possuem O tom de pele moreno Quando ela nasceu A gente pensava que ela era doente Como toda criança Milena adora brincar E por morar no interior Muitas brincadeiras São ao ar livre Seu João É avô da Milena Trabalha na agricultura E a neta também gosta Desse negócio de andar com bicho Ficar por aí Na roça Quando o sol já está bom Para ela ir passear lá no cavalo É Mas Milena não está só nessa busca Por fazer amizade com o sol Rodrigo e Gerizvânia São albinos E moram em Jamacaru Distrito de Missão Velha Eles se conheceram na internet Ela cearense Ele mineiro Mas há um ano e meio Ele veio embora para o Ceará E decidiram casar Desse encontro Veio João Davi Também albino Muita gente falava Não, ele não vai vir albino não Porque a família de vocês Todos são morenos Então ele não vai vir albino Mas a gente já esperava João Davi ainda não entende muito Sobre os cuidados Que precisa ter com o sol Mas os pais já sofreram o bastante Para saberem Que todo cuidado É pouco A gente tem que proteger todo dia Tem que passar protetor Não dá para sair no sol Sem se proteger É muito complicado Para sair de casa Para o trabalho Tem que estar sempre se protegendo Seu José É o mais velho da turma Aos 54 anos Ele já sabe exatamente Como driblar Os prejuízos Do sol forte do sertão No sol não Trabalhava mais sol Nos cantos mais fechados Aí até hoje Eu estou aqui na luta O albinismo não é doença Que ela deve ser aceita Apenas como uma condição Uma mutação genética Que apenas eles requerem Ter um pouco mais de cuidado Então Para que eles se cuidem mais A gente precisa ajudar mais Glauber é fotógrafo E o negócio dele É se engajar em causas sociais Foi aí Que criou o projeto Síndrome do pôr do sol Primeiramente eu faço O mapeamento Dos albinos Que estão aqui no sertão Deixo tudo anotado E aí vou pedindo ajuda Para conseguir primeiramente Protetor solar para eles Posterior eu consigo Consulta com dermatologista Oftalmologista E aí vai fluindo Mensalmente eu vou agendando As consultas Vou levando E doando protetor solar para eles Uma vez ao mês Glauber traz as doações Feitas para o projeto Síndrome do pôr do sol Quando a Milena Ela fez um depoimento Que ela falou que O sol é meu amigo Mas ele me machuca Então é como se os albinos Eles esperassem o pôr do sol Para ter uma vida Mais tranquila Não se machucar tanto Não é Milena? O sol não vai ficar mais frio Mas o sofrimento dessas pessoas Com certeza diminui E agora Elas podem sair de casa Protegidas Para pegar o pôr do sol Desde o comecinho Bela reportagem Muito boa reportagem Da Fernanda de Pomoceno A TV Jangadeiro De Fortaleza, Ceará E o Glauber Oliveira Você viu esse fotógrafo Que teve essa ideia De distribuir Esses protetores Para essas pessoas Bela ideia Bela ideia Como é coisa bonita A gente mostra aqui Coisa do bem É com a gente mesmo Então por isso Que nós mostramos Essas coisas bonitas Do Brasil do bem Que a gente mostra Bem na hora Ok? E agora eu quero dar um recado Do Mufato Para você Fazer a feira É no Mufato Frutas, verduras e legumes Com qualidade Procedência e frescor São escolhidos a dedo Todos os dias Para você Ah, e ainda Com uma sessão de orgânicos E é claro Aquela economia Que você está acostumado Veja essas ofertas Que preparamos Assista agora A Bloide na TV Mufato O seu novo canal Com as melhores ofertas Ofertas FLB Terça e quarta Do Mufato Banana, nanica Cenoura Batata, monalisa Noventa e oito centavos O quilo Alho, agranel Sem gramas Cebola, quilo Abacaxi, pérola Unidade Um e quarenta e oito Maçã, fujim Mamão, papai Melão, amarelo Um e noventa e oito Quilo Brócolis, unidade Mandioca, salsa, quilo Pela importada, quilo Três e noventa e oito Ovo grande branco Com trinta unidades Nove e quarenta e sete Filé de peito congelado Seis e noventa e oito Quilo É Mufato É pra você Dia de feira Você sabe É no Mufato Dia de economizar Mufato Faz bem feito Gente Nós estamos praticamente Chegando Olha só Quase Onze e meia Ô Marcelo Onze e meia Você já está preparado Com todas as notícias Do nosso SBT interior Mas eu amanhã Eu vou trazer novidades Do caso da Kelly Quero agradecer as pessoas Que estão ligando Ela pediu pra nossa equipe Tuárias de rosto Fraudas geriátricas E nós já temos Duas empresas Que entraram em contato Com a gente Durante o programa Que eu prefiro chamar De empresas do bem Ah E nós falamos Da cadeira de rodas Eu acho que nós já ganhamos A cadeira também Então De qualquer forma Eu quero agradecer Muito Muito A todas as pessoas Que ligaram Para o nosso programa Quero agradecer Com o maior carinho Do mundo Viu gente Ficamos por aqui O Bem na Hora Vai agradecendo Pela sua companhia Fique agora Com o momento Amor e cuidado Em seguida Você assiste O SBT interior Primeira edição E depois chega A Mirna Filizola Beijos Fique ligado Na nossa programação Sorria pra valer Esteja sempre Com o coração aberto Pra receber E pra doar Abraços Até Tchau Tchau Tchau